Agradeço a presença de cada um de vocês, peço a licença a todos que vieram antes de mim e aos que estão aqui e para os que ainda virão. Então vamos lá. E se a universidade estivesse a serviço da regeneração. No Reino Unido, 12%, ou seja, 870 mil jovens entre 16 e 24 anos não estão trabalhando nem matriculados no ensino superior formal. No Brasil, são 10%, mas representam 7 milhões de jovens, sendo 60% mulheres e 68% pretos ou pardos. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que todos esses jovens brasileiros, eles escolhem estar fora do sistema formal de ensino? Esses números, eles revelam uma profunda desigualdade social, de equidade de gênero e racial. E só para vocês saberem, apenas 28% dos jovens que estão fora do sistema no Brasil, estão por escolha. E aí, somado a esse quadro, estamos vivendo uma tremenda e urgente emergência climática, onde toda e qualquer decisão que a gente toma a qualquer momento influencia se conseguirmos manter a nossa espécie humana viva nesse planeta. E as gerações anteriores, inclusive a minha, ainda insistem em colocar o peso de reverter essa crise climática nas costas da juventude. Mas se estamos aqui hoje, eu presumo que, de alguma forma, estamos vivenciando as rachadoras nos sistemas baseados em escassez, competitividade e no recurso de dinheiro, como centro de tomadas das decisões. E também presumo que amamos a vida e a educação a tal ponto de não desistir de transformá-la, de sermos rede de apoio. Amor em ação, para conosco, entre nós, com responsabilidade intergeracional. E a provocação é a seguinte, faz sentido incentivar os jovens a romper com o sistema educacional e com o trabalho formal como ele é hoje? Faz sentido fortalecer a juventude, oferecendo uma educação regenerativa tão vibrante que um dia vai se tornar o novo normal? Vamos acompanhar, caminhar e acompanhar de forma estratégica os jovens. E para que o pratinho da vida que está no centro, ele não se quebre. Incentivando joventude a reimaginar o mundo que deseja para que construam pontes entre a realidade que se encontram e seus futuros desejados. Seja onde jovem quiser estar e fazer, porque vamos combinar, né gente? Que está desafiador viver nesse momento planetário. Então, sejamos incentivadores de sonhos, possibilidades, vida. Daí a regeneração acontece. Mas o que isso tem a ver com regeneração e com a borboleta? Eu vou contar. E antes, mais tarde do que muito mais tarde, eu vou dizer que vocês podem me chamar de Gabi. Eu sou idealizadora da Universidade de Vida. Eu vivo na natureza. Tenho poucos e bons amigos. Sou companheira do César e mãe das gêmeas adolescentes, Helene Beatriz. Sou aprendiz, tutora, arquiteta de projetos de vida e designer de culturas regenerativas. E eu sinto que eu já sei que o relacionamento e o cuidado com a vida devem estar no centro. Então, eu conto pra vocês que eu reimagino a educação há 12 anos, com foco no ensino superior. E alguns conhecimentos que estão emergindo urgente na minha mente, por isso, inclusive, que eu insisti em fazer essa fala em português, é a descolonização, reparação histórica unindo as polaridades norte e sul, e o fato de que nenhum problema pode ser resolvido com o mesmo nível de consciência daquele que foi criado, como disse Albert Einstein. Nesse bonito painel, temos imagens das pessoas que compõem o grupo de Abia e Alain Transição, no movimento do Transition Towns, que eu faço parte. Opa! E eu tenho algumas intuições que têm me movido, que o invisível tem trazido pra mim. Aprendizagem autêntica, significativa, regenerativa, autodirigida e intergeracional. E a universidade livre como caminho principal ou paralelo, de acordo com a necessidade e o interesse do aprendiz. Uma pergunta geradora que tenho acompanhado insistentemente, quase que pra eu não esquecer, é como posso seguir liderando uma universidade livre, regenerativa, essencialista, que seja a ponte entre o que é possível agora e o futuro regenerativo desejável pra cada jovem e cada comunidade sua? E se a universidade estivesse a serviço da regeneração? Ela certamente seria a ponte entre os territórios formais e não formais. Pra facilitar uma aprendizagem transformadora, mas a partir das singularidades de cada um, do que cada um quer e precisa aprender. E do contexto socioeconômico, cultural, de cada lugar onde o jovem vive o trabalho. E esse aprendizado autêntico apoiaria o processo da regeneração de todos os seus territórios. Seus corpos, casa, família, comunidades, cidade e planeta. Nasce a Universidade Vida. Uma universidade livre e itinerante. Um negócio de impacto social e regenerativo. Para jovens a partir de 14 anos, que estão descobrindo seu lugar no mundo. Para que realizem seus projetos de vida de forma regenerativa. O nosso propósito é ressignificar o ensino superior pela aprendizagem autêntica. Colocando cuidado com a vida no centro. E a nossa visão é ser uma universidade livre, parceira da academia e dos locais de trabalho formais ou não formais, diversos territórios educadores. Que facilitem o redesenho da produção de conhecimento, de serviços, de produtos, cocriando condições que conduzem a vida, de forma abundante e colaborativa. Um futuro desejável da Universidade Vida é passar de uma universidade livre itinerante para uma universidade livre bioconstruída. Em um bioma natural, vinculada à regeneração de algum território natural e urbano. Atuamos com toda organização. E pratique ou queira praticar os princípios de ação da Universidade Vida. Amor, integridade, simplicidade, pensamento sistêmico, autenticidade, empatia, encantamento e comunicação atrativa. Nossa base é o bem viver. O foco no que importa para mantermos o coração ativo e pacífico. Para encontrar o que não se espera. O que a gente não está procurando. Bem como colocar o seu Ikigai. O que somos bons, o que gostamos, o que podemos ser retribuídos e o que o mundo precisa a serviço. Para a Universidade Vida, os pilares metodológicos de uma aprendizagem autêntica são autodirigida, significativo, que parte das relações, e regenerativa. Ela começa de dentro para fora. Coloca o cuidado com a vida no centro. Ao mesmo tempo que propõe adaptações à emergência climática. Regenera os sistemas vivos em diversas bioregiões, podendo restaurar o clima globalmente. Pois vejo que aqui já somos muitos formigueiros trabalhando juntos. Como fazemos? Através de jornadas de aprendizagem coletivas e individuais. As tutorias. Ao longo do caminho, os jovens sonham, planejam, realizam e celebram a transformação causada por eles com o apoio de suas redes de apoio e orientados pelos tutores. E como as relações são que sustentam a vida, vou mostrar o rosto desses belos agentes de mudança que estão comigo na Universidade de Vida. Os tutores, Caroline Florencio, Diogo Alvim, Juliana Pedroso. Os tutorandos Alice Lamas, Gabriel Portugal, Helena Morim. E a Agatha Liz, ela é minha tutora e eu sou tutora dela. E a equipe que nutre o que sistema a vida, o Felipe Proença e a Aline Carvalho. Bem como as educadoras do Movimento de Cidades em Transição e da Educação Gaia no Brasil. Os projetos em desenvolvimento, estamos trabalhando para um colab jovem, em parceria com o Instituto Favela da Paz, a Universidade das Quebradas. E na Escola Pública Josué Benedito Mendes, em Osasco, a qual atuamos faz cinco anos como parceiros da escola. Ela fica na região metropolitana de São Paulo. A gente esse ano está dando suporte tanto aos educadores como aos jovens no que eles precisam ao longo do ano, referente à tutoria e projetos de vida. E se o cuidado com a vida está no centro, é a nossa mira, razão de existir e as relações testem esse sistema, a regeneração é o que conduz a nossa existência, como ecossistema organizacional. Para nós, regenerar significa criar condições para que a vida continue a existir de maneira saudável e resiliente. Em todos os contextos, a regeneração está ligada à ideia de recomeço, em vez de simplesmente consertar. E cabe a cada um dos seres humanos espalhar essa ideia urgente, sendo natureza. Pois somos uma dentro das um milhão e meio de espécies vivas já catalogadas, compartilhando os mesmos sistemas. Dançando uma dança cíclica, auto-organizada, onde cada um ocupa o seu lugar, no seu ritmo, e acelerar ou segurar o pulso, o ritmo de algo, o ritmo de alguém, julgar ou entender que só existe um caminho, isso não é natural. E dispersa energia. A luz do sol tem um ritmo. Quando eu observo a luz do sol, eu sinto velocidade. O caracol tem outro ritmo. Quando eu observo o caracol, eu percebo lentidão. E eles coexistem, sendo cada um como é. Agora, imagine uma borboleta viva, que tem um impacto significativo em diversos biomas e sistemas vivos, mesmo sendo um organismo tão pequeno e aparentemente frágil. E que, para ela ter se tornado uma borboleta viva, ela precisou passar por um processo de transformação, sem pular etapas. Vamos supor que na fase do casulo... Se uma borboleta, se ela rompe o casulo dela antes do tempo, ela não vai estar ocupando o seu lugar. Vai ter interrupção no ciclo da vida, perda direta de plantas polonizadas, interrupção na cadeia alimentar. E a metamorfose da borboleta, ela significa um símbolo de transformação, crescimento e renovação. E quando esse processo é interrompido, ele pode ser visto simbolicamente como a ruptura de uma jornada natural. Então, a ideia que eu tenho com vocês aqui, para compartilhar e encerrar... Seguirmos o fluxo da vida, sem pressa e sem pausa, que completemos o ciclo da vida e da regeneração, sendo borboleta em todas as fases. Ovo, crisalha, lagarta e a vida adulta. Inspirar e confiança, inspirando para que todos os jovens sigam, por exemplo, de como nós adultos desfrutamos a vida. Em comunidade, colaboração radical, conquistar o nosso lado, se importando mais com o caminho e com a companhia do que o destino final. E se a regeneração pede cuidado com a vida no centro, começa por você. Primeiro exista, depois dance com o mundo. E se a Universidade de Vida acredita que facilitar o desenho regenerativo de projetos de vida com amor é o trabalho que a vida tem nos chamando. Junte-se à regeneração. Obrigada.